aberta a 37ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Convido o vereador Almir Fernando para que tome assento e faça a leitura das atas das reuniões anteriores. Ata da 36ª reunião ordinária do 1º período da 2ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura, realizada no dia 16 de maio de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marcos, aos 16 dias do mês de maio do ano de 2018, às 15h, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa do José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se à Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marcos. Ocuparam a 1ª e 2ª secretarias, respectivamente, os vereadores Chico Kik, Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo no legal, o seu presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao 2º secretário que procedesse à leitura da ato da reunião anterior que foi feita, submetida à precessão do plenário. Ela foi aprovada sem restrição, fez uso da palavra pela ordem do vereador Benjamin da Saúde, que solicitou a dispensa de prazo da emenda ao projeto de decreto legislativo 14 de 2018, e sua autoria. Horário destinado ao pequeno expediente. No expediente do dia, constar a seguinte matéria, projeto de lei 95 de 2018, de autoria do vereador Fred Ferreira, requerimento 26 de 88, de autoria do vereador Jair Mais Fora, requerimento número 27 de 29 a 27 de 38 de 2018, de autoria do vereador Cid Teixeira, 27 de 76 de 2018, de autoria do vereador Alme Fernando, 27 de 89 de 2018, de autoria do vereador Ana Lúcia, no horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador por patrimônio do vereador Aerto Luna, falou sobre a campanha do Maio Roxo, campanha de conscientização sobre as doenças inflamatórias e intestinais. O próximo orador por patrimônio da vereador Ivão Moraes informou que recebeu várias mensagens através das redes sociais de pessoas que costumam frequentar a pista de skate no Parque Santana, que as mesmas afirmaram ter sido surpreendidas por uma obra na localidade, fez críticas aos gastos para a realização da obra e informou que esta ação não tem sido do agrado das pessoas que utilizam o parque. O próximo orador, o vereador Anderson Florencio, reperto com as assinaturas dos decretos, na última quarta-feira, no auditório da Prefeitura do Recife. O próximo orador ocupado à tribuna, o vereador Rinaldo Júnior, falou sobre o dia 16 de maio, o dia do Guari. O próximo orador ocupado à tribuna, o vereador Hélio Guabiraba, relatou sua indignação acerca de um ocorrido no bairro do Derbe, e informou que um rapaz foi detido por cometer abuso sexual dentro do BRT, e explicou que deu entrada a um projeto de lei que trata sobre esse tipo de violência. Fez uso da palavra pela ordem do vereador Amaro Cipriano Maguaren, que solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do vereador Luiz dos Passos. O senhor presidente informou que houve um equívoco do departamento legislativo dessa casa, acerca do projeto de 2018, de autoria do chefe do Poder Executivo, explicou que será retirado de pauta e enviado para a Comissão de Educação. No horário destinado ao prolongamento do expediente, constaram as seguintes matérias 26 de 55 de 2018, de autoria do vereador Jaime Asfora, foi aprovada. Chamada regimental. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do dia, do qual constaram as seguintes matérias, discussão única do requerimento 25 de 89 de 2018, em autoria da vereadora Aimee Carvalho, foi aprovada. Discussão única do requerimento 25 de 98 de 2018, em autoria do vereador André Regis, foi aprovada. Discussão única do requerimento 26 de 07 de 2018, em autoria do vereador André Regis, foi aprovada. Discussão única do requerimento de número 26 de 23 de 2018, em autoria da vereadora Michelle Collis, foi aprovada. Discussão única do requerimento 26 de 26 de 2018, em autoria do vereador Fred Ferreira, foi aprovada. Discussão única do requerimento 2638, 2018, de autoria do vereador Almi Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 2653, 2018, de autoria do vereador da Rio Muniz, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2656, 2018, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 2711, 2018, de autoria da comissão executiva, foi aprovado. fez uso da palavra pela ordem do vereador Rodrigo Coutinho que convidou a todos para uma visita aos prédios abandonados da cidade do Recife com comissão de planejamento urbano e obras às 15 horas fez uso da palavra pela palavra em questão de ordem do vereador Romero Albuquerque que disse que o regimento número, o requerimento de número 802 de 2018 aprovado no início de março acerca da poluição sonora até o momento não foi respondido pediu que a 71 tomasse as providências acerca do assunto, o senhor presidente informou que o grande expediente desta tarde será destinado a campanha mais roxo requerimento número 25, 43 de 2018 autoria do vereador Ayrton Luna iniciado os trabalhos o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados, excelentíssimo senhor vereador Ayrton Luna autor do requerimento e o doutor Carlos Brito dando continuidade à reunião ao senhor presidente, convidou o vereador Ayrton Luna para ocupar tremendo fazer suas colocações, o vereador saudou a todos presentes explicou o objetivo da campanha que é alertar a população para as doenças intestinais, em seguida o senhor presidente convidou o doutor Carlos Brito para ocupar a tribuna e fazer seu pronunciamento o vereador cumprimentou a todos e relatou que as doenças acontecem entre 100 e 300 a 100 mil habitantes fez um pequeno relato do funcionamento do sistema digestivo, descrevendo os sintomas e os sinais de duas principais doenças também fez referência a uma pesquisa da doutora Valéria Martinelli na sequência o presidente abriu espaço para que os vereadores pudessem ter as suas dúvidas acerca do tema abordado, fizeram perguntas aos vereadores Ana Lúcia, André Reger, Renato Antunes e Almey Fernando seguido ao vereador Ayrton Luna agradeceu a explicação do doutor Carlos Brito e a participação dos vereadores colocou-se à disposição para fazer alguns encaminhamentos, doutor Carlos Brito concordou com a ideia do vereador Ayrton Luna o senhor presidente informou que a casa a Câmara do Recife Municipal do Recife estará iluminada de rosto para dar alerta sobre a doença inflamatória e intestinais nada mais a venda total o senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais às 18 horas em reunião solene no local do costume declarou encerrada a presente reunião da qual foi lavrada a presenteada que depois dele de aprovada vai ser assinada por quem direito reunião solene em homenagem à Associação dos Amigos dos Pacientes do Pântico em Recife Ampare realizada no dia 16 de maio de 2018 presidência do excelentismo senhor vereador Romero Albuquerque ao 16 dia do mês de maio do ano de 2018 na sala João Negro Monte Filho sala das sessões no andar da terra da casa da Mariana situada na rua Princesa Zabel número 410 no bairro da Boa Vista nessa cidade do Recife capital do estado de Pernambuco reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em Carado Solene sob a presidência do vereador Romero Albuquerque iniciando os trabalhos o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados senhora vereadora Aline Mariano autora da composição doutor Wagner Saldanha Maia presidente da Ampare doutor Wilson Oliveira Júnior idealizador e presidente de honra da Ampare senhora socorro Capiberibe Capiberibe fundadora da Ampare Associação dos Amigos dos Pacientes em Pântico em Recife senhora Ruth Benoff diretor do Hospital Luiz de Pernambuco pernambucano neste ato representando a Secretaria de Saúde de Pernambuco senhora Creu Queiroz coordenadora de atenção à saúde mental da Prefeitura do Recife na sequência seu presidente convidou a vereadora Aline Mariano para que fizesse a entrega de uma praca de homenagem aos senhores Wilson de Oliveira Júnior socorro Capiberibe e Wagner Saldanha Maia seguido seu presidente convidou a vereadora para que fizesse a entrega de flores à senhora socorro Capiberibe uma das fundadoras da Ampare comentou que a Ampare surgiu justamente com a finalidade de montar mostrar para as pessoas que elas estão sozinhas o seu presidente registrou o trabalho realizado e a todos que fazem parte da Ampare nada mais a verdade a tratada convidou a todos para um coquetel no salão nobre desta casa e convocou os senhores vereadores para a reunião solene amanhã às 10 horas em uma reunião no local de costume declarou encerrada a presente reunião da qual foi lavrada a presenteada que depois de lida aprovada vai ser assinada por quem direito reunião solene em homenagem à semana da enfermagem realizada no dia 17 de maio de 2018 presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marcos e Benjamin da Saúde aos 17 dias do mês de maio do ano de 2018 às 10 horas na sala João Negro Motifilo sala das sessões no andar térreo da Casa de Mariana situada na Rua Pista Isabel número 4610 no bairro da Boa Vista nessa cidade do Recife capital do estado do Pernambuco reuniu-se a Câmara Municipal do Recife encarado solene sobre a presidência do vereador Eduardo Marcos iniciando os trabalhos e o senhor presidente compõe a mesa com os seguintes convidados ilustríssimo senhor vereador Benjamin da Saúde autor da proposta ilustríssima senhora Anvete Leal de Albuquerque enfermeira ilustríssimo senhor Fábio Roberto da Costa Lins conselheiro e tesoureiro do Coréia IPN ilustríssimo senhor Érico Alves da Cunha Silva representante sindical em seguida o senhor presidente registrou a presença do vereador Alcides Teixeira Neto convidou a todos para que de pé acompanhasse a execução do INACIONAL brasileiro dando continuidade senhor presidente convidou o vereador Benjamin da Saúde para ocupar a tribuna e fazer suas colocações o vereador saudou a todos e disse que deve seu mandato ao seu trabalho como técnico de enfermagem falou também que o profissional de enfermagem cuida das pessoas com amor e dedicação em detrimento da própria vida apesar de ser uma das categorias que tem o salário mais defasado ensinou o projeto de lei de ser autoria que garante 30 horas semanais e esses profissionais e parabenizou a todos pelo trabalho em seguida o senhor presidente convidou a senhora Éden Pereira para fazer a chamada dos homenageados e o vereador Benjamin da Saúde para homenagear placas e medalhas aos mesmos o senhor presidente com parabenizou o vereador Benjamin da Saúde pela iniciativa e parabenizou a todos os enfermeiros pelo trabalho que desempenham citou ainda a Bíblia e passou a presidência do trabalho o vereador Benjamin da Saúde que assumiu a presidência dando sequência o senhor presidente convidou a senhora Anvete Leal de Albuquerque para ocupar a tribuna e fazer suas colocações a oradora saudou a todos os presentes e agradeceu pelo convite e pela homenagem parabenizou a todos os profissionais e falou um pouco sobre a história da enfermagem e de como ela se transformou em ciência criticou a falta de ou não na categoria em vez uma vez que representa uma maior força nos hospitais é a falta de atenção por parte da gestão as unidades básicas de saúde o que representa o retrocesso disso ainda que a enfermagem está se especializando mas não há concurso para suas áreas específicas encerrou pedindo pela realização de tais concursos dando continuidade ao seu presidente convidou o senhor Fábio Roberto da Costa Lins para ocupar a tribuna e fazer suas colocações o orador cumprimentou a todos e falou sobre a importância dessa sessão ressaltou problemas problemas que os profissionais da enfermagem enfrentam no dia a dia e que o trabalho do Corém é muito difícil encerrou convidando a todos para a campanha da atividade do conselho nada mais havendo a tratar o senhor presidente fez suas considerações finais e convidou a todos para um coquetel no salão nove desta casa convocou os vereadores para se reunirem na próxima segunda-feira 21 de maio em uma reunião ordinária no local do costume e horário regimental declarou encerrada a presente reunião da qual foi lavrada a presente ato que depois de lida aprovada vai ser assinada por quem direito senhor presidente todas as atas lidas senhor presidente feita a leitura das atas coloca as atas em discussão encerrada a discussão votação senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovadas solicito ao vereador Chico Kik que faça a leitura do expediente ofício 29 barra 2018 veto total do projeto de lei 305 barra 2017 do poder executivo ofício 33 barra 2018 substitutivo ao PL 11 barra 2018 enviado a essa casa legislativa pelo ofício 26 barra 2018 também do poder executivo projeto de lei ordinário 96 barra 2018 de autoria da vereadora Aline Mariano projeto de lei ordinário 97 barra 2018 do vereador Rinaldo Júnior projeto de lei número 98 barra 2018 de autoria da vereadora Michelle Colle projeto de lei ordinário 99 barra 2018 também da vereadora Michelle Colle projeto de lei 100 barra 2018 o 101 barra 2018 também da vereadora Michelle Colle projeto de lei de resolução 17 barra 2018 da vereadora Michelle Colle feita a leitura senhor presidente feita a leitura do expediente encerro o expediente inicial e passo a chamada senhores vereadores e vereadores inscritos no pequeno expediente convido o primeiro vereador inscrito vereador Almir Fernando vossa lença tem 5 minutos boa tarde senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras a todos que nos acompanham hoje pela tv web a todos os artistas e técnicos em espetáculos e diversões inclusive tem alguns representantes aqui na nossa na nossa câmara aqui no plenário e representante e presidente o Cléber Marcos se encontra aqui presente também e que me desculpe agora os outros representantes me deu um branco agora esqueci o nome de vocês mas quero parabenizá-los pela luta de vocês e que vou passar aqui a ler o pronunciamento está certo em defesa da causa que vocês estão enfrentando hoje aqui em todo o Brasil seu presidente senhoras vereadores senhoras vereadoras assuma a tribuna desta casa na tarde de hoje para falar sobre a não extinção da profissão de artistas e técnicos conforme prevista na ADPF 293 da Procuradoria Geral da República em tramitação no Supremo Tribunal Federal Segundo a classificação brasileira de ocupações CBO do Ministério do Trabalho existem cerca de 2.638 profissões reconhecidas no Brasil mas apenas 68 regulamentadas dentre as quais a lei 6.533 de 24 de maio de 1978 que dispõe sobre a regulamentação das profissões de artistas e de técnicos em espetáculos de diversões regulamentada pelo decreto 82.385 de 5 de outubro de 1978 portanto há 40 anos em vigor o atestado de capacidade profissional emitido pela Delegacia Regional do Trabalho DRT fruto da Organização e Mobilização Nacional ratificou o reconhecimento social do trabalho de artistas e técnico além dos direitos trabalhistas carteira profissional piso salarial aposentadoria auxílios doenças e maternidade entre outros publicada em 2013 a ação de descumprimento de preceito fundamental ADPF 293 pautada pela Presidente do Supremo Tribunal Federal STF Carmel Lúcia questiona a obrigatoriedade de diploma ou de certificado de capacitação para registro profissional no Ministério do Trabalho como condição para o exercício das profissões de artistas e técnicos de espetáculos e diversões senhor presidente a ação caso seja acatada pode extinguir o registro profissional e desregulamentar a profissão de artista e técnico vereador e 12 do artigo 5º da Constituição Federal que asseguram a livre manifestação do pensamento a liberdade de expressão da atividade intelectual artística científica e de comunicação independentemente de censura além do livre exercício de qualquer trabalho ofício profissão concordo vereador que ter a liberdade de se expressar artisticamente é um direito legítimo de qualquer pessoa mas ser um profissional das artes requer formação qualificada entretanto vereador Rafael esse entendimento no STF vai marginalizar ainda mais a categoria pois o exercício artístico sofreu durante muito tempo preconceitos ligados a vangabudagem prostituição e informalidade importante que todos nós possamos refletir e sem argumentação profissional pode acontecer só para citar como exemplo vereador Benjamin da Saúde atualmente uma agência de publicidade só pode contratar artistas com registro profissional para gravar as comerciais e essa relação entre empregadores e empregados é regulada pelos sindicatos dos trabalhadores e patronais na prática vereador Renato a extinção do registro na DRT acarretará a perda dessa relação trabalhista permitindo que qualquer pessoa possa ser contratada como artista e que seja pago o preço que se quiser mas ainda pode levar também a não exigência de qualificação dos profissionais assim como a extinção dos cursos superiores direcionados às artes nas universidades públicas será o retrocesso vereador Júnior Bucão a escravização dos trabalhadores da arte como antes de 1978 a profissão deixa de ser regulamentada deixa de existir contraponto a ADPF 293 a classe artística vem realizando seu presidente uma intensa mobilização nacional principalmente nas redes sociais e é função do poder legislativo vereadores deputados estaduais federais e senadores agregar todos os esforços em prol desse segmento da classe trabalhadora para barrar a aprovação dessa ação pelo STF exemplo dessa natureza foi a realização de uma audiência pública pela frente parlamentar de cultura no Congresso Nacional presidida pela nossa deputada federal Lucena Santos do meu partido do PCdoB inclusive com a participação efetiva de representantes do nosso estado inclusive aqui com o Feliciano que me lembrei agora do nome do presidente atual do Artep e para finalizar senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras reter o desejo legítimo e democrático da classe artística em lutar pela continuidade da regulamentação profissional dos artistas e técnicos e colocam esse mandato popular de expulsão dessa causa hashtag artista profissional sim muito obrigado senhor presidente obrigado excelência convido o vereador Renato Antunes vossa excelência tem cinco minutos boa tarde a todas e a todos senhor presidente eu queria eu queria com muita alegria hoje registrar que eu estive no lançamento da quarta semana do bebê atividade esta que aconteceu lá no teatro santo isabel representando essa casa legislativa e eu falo e eu falo que eu fiquei feliz por ver em loco a extensa programação que será feita para se discutir também políticas públicas voltadas para a primeira infância tive a oportunidade de acompanhar a abertura deste evento como já falei que contou com a palestra do pediatra Daniel Becker pesquisador lá do Instituto de Institutos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro ele que é um dos criadores inclusive do programa Saúde da Família então alguém que tem gabarito que conhece o programa e que pôde trazer um pouco da sua experiência ressalto que a quarta semana do bebê é uma força tarefa que vai envolver mais de 10 secretarias vereador Aerto Luna e essas diversas secretarias estarão engajadas para promover mais de 600 atividades voltadas para as crianças particularmente para aqueles da primeira infância bebês para os pais e para os servidores também da Prefeitura do Recife e essas atividades serão diversas que contará com palestra atividade recreativa contação de histórias orientação de saúde serviços diversos destinados a este público tão importante porque muitas vezes falamos que criança é prioridade mas muito se fala que a criança é a sociedade do amanhã eu discordo a criança é a sociedade do hoje que carece de serviço público que carece de discussão inclusive nesta tarde esta casa vai voltar a um projeto tão importante que é o marco legal da primeira infância então nada melhor do que a gente voltar a esse projeto nessa casa legislativa tendo um amplo serviço sendo prestado pela Prefeitura do Recife para atender as nossas crianças com o objetivo de construir e discutir a construção de vínculos familiares e comunitários a quarta semana do bebê promovida pela Prefeitura do Recife tem como tema gerando afeto construindo vínculos ressaltando o poder e a importância da família na construção do caráter da criança ressalto uma frase especial de Nelson Mandela que falava o seguinte o verdadeiro caráter de uma sociedade é revelado pela forma como que ela trata as suas crianças e o meu desejo o desejo dessa casa é que de fato possamos ter um olhar especial por aqueles que não serão o futuro do país mas certamente já são o presente já é o hoje e que hoje ao voltar este projeto tão importante que é o marco legal possamos discutir políticas públicas para aqueles que realmente precisam de um olhar atencioso desta casa por isso fica aqui o meu registro senhor presidente alegria de ter participado desse evento e eu torço e trabalhei para que não se limite apenas a uma semana que não seja apenas a quarta semana do bebê mas que possamos diariamente diuturnamente discutir políticas públicas para aqueles que de fato precisam e políticas públicas vereador Benjamim da Saúde na área de saúde na área de educação na área de lazer na área de cultura empoderando as nossas crianças e dando a elas oportunidade de se desenvolver cidadãos do bem desta forma fazendo o que é a temática deste encontro propõe fortalecendo a família porque sabemos que essas crianças são preparadas no seio da família para que a família possa entregar bons cidadãos para a nossa sociedade então senhor presidente é com muita alegria que eu registro a participação da Câmara Municipal na abertura da quarta semana estive lá representando essa casa essa casa legislativa e dizer da nossa alegria em hoje poder voltar nesta casa o marco legal da primeira infância que hoje apenas seja o primeiro momento para discutirmos de fato o papel dessa casa para discutir também o plano municipal da primeira infância assim o foi vereador Alberto Rafael estive em Petrolina através do Conselho Municipal de Educação participei ativamente de uma palestra de uma oficina que trata sobre o plano municipal da primeira infância e é bom enquanto a casa legislativa ela tem essa altivez de poder participar desse debate e não apenas participar mas construir as políticas públicas junto com o executivo e o nosso mandato e eu tenho certeza que não apenas o meu mandato mas esta casa está à disposição da cidade do Recife para discutir políticas públicas para aqueles que realmente precisam que são as nossas crianças a todos uma boa tarde que Deus nos abençoe que Deus abençoe a cidade do Recife Parabéns Excelência Convido o vereador Ivan Moraes Vossa Excelência tem 5 minutos Obrigado Obrigado Boa tarde Boa tarde Boa tarde senhoras e senhores vereadoras e vereadores Boa tarde senhor presidente Boa tarde colegas da imprensa Boa tarde às pessoas que nos assistem através do site da Câmara que transmite essa sessão ao vivo pela internet Uma boa tarde muito especial às pessoas que abrilhantam nossa sessão a partir das galerias Inicio minha fala saudando o vereador Almir Fernando e me mostrando também solidário a causa dos artistas Acho que essa é uma discussão que, embora nós não possamos resolvê-la aqui na Câmara Municipal do Recife, mas certamente precisamos debatê-la. Eu convido vossa excelência, a gente não combinou antes, para fazer uma audiência pública, ou uma reunião pública, talvez por ser um tema nacional, em que a gente possa convocar os artistas e as artistas aqui nessa casa, nossos dois mandatos juntos, dizendo para a população que esse é um tema que precisa ser debatido. Mas pedir essa palavra nesse pequeno expediente, é para falar de uma visita que fiz ontem, não foi uma visita institucional, mas uma visita que merece o registro. Eu tive o privilégio de participar da 18ª Assembleia do Povo Xucuru, daqui de Pesqueira, da Serra do Ororubá, em que foi lembrado os 20 anos do assassinato, do covarde assassinato, do cacique Chicão. Há 20 anos, é quando a luta indígena chegava ao seu ápice, aqui no estado de Pernambuco, o cacique Chicão foi assassinado, a mando de fazendeiros lá de Pesqueira, mas a morte de Chicão não deixou, não fez com que seu legado acabasse lá, há 20 anos. Pelo contrário, o povo continua mobilizado, o povo cada vez mais está articulado, organizado, e continua muito vigilante, não apenas na luta pelo direito à terra, que já conquistaram, mas também na luta pela educação de qualidade, na luta por um manejo da terra em respeito ao meio ambiente, em respeito à mata, em respeito à floresta, em respeito a seus antepassados, como eles mesmos chamam, e elas mesmas chamam, aos encantados. A Assembleia do Povo Xucuru é um marco, não apenas na luta indigenista, mas em toda a luta por direitos humanos. Quem visitou a Serra do Ororubá há 20 anos, e hoje volta àquele mesmo lugar, vê a diferença que fez a luta desse povo. Um povo que estava espalhado, um povo que estava desorganizado, um povo que já tinha perdido o acesso à própria terra que havia sido invadida por fazendeiros. Hoje tem sua terra demarcada, tem sua terra legalizada, uma terra que tem propriedade coletiva. Os milhares de hectares do território Xucuru, lá na Serra do Ororubá, não pertencem a nenhum índio, mas pertencem a todo o povo indígena daquela etnia, que vem construindo um modelo político diferente, que vem ganhando prêmios internacionais o tempo todo, tanto a partir da sua organização institucional, quanto a partir da luta que tem feito, da luta que tem realizado em favor dos povos indígenas. Tive a oportunidade de marchar com eles e elas ontem, e dizer que a luta do povo Xucuru do Ororubá é uma aula, não apenas aos dez povos indígenas de Pernambuco, não apenas às centenas de povos indígenas de Pernambuco, mas a todo mundo que luta por direitos. Porque quando você vê o resultado de tanta luta, de tanto suor, de tanto sangue, um resultado que é visível na autoestima da população Xucuru, um resultado que é visível porque hoje nenhum índio Xucuru passa fome, hoje todos e todas se organizam, todos e todas se ajudam, todos e todas fazem questão de se afirmar na comunicação, se afirmar na própria cultura, e quando aquela marcha desce a Serra do Ororubá com destino à pesqueira, e se faz o ato final, num lugar em que Xicão foi emboscado e assassinado, toda cidade de pesqueira se lembra dos milhares de indígenas que lá habitam. Todo o Pernambuco se lembra do povo mais rochedo que existe aqui no nosso estado, que é o povo Xucuru do Ororubá. Então, quero aqui trazer para esta Câmara a necessidade de louvarmos a luta Xucuru, em particular o cacique Marquinhos Xucuru, que deu continuidade à luta do seu pai, Xicão. Quero fazer uma referência às lideranças, ao Zé de Santa, ao Pajé Zezinho, ao jovem Guila Xucuru, e a todos os povos indígenas que cada dia nos apresentam um jeito diferente de lidar com a política, de lidar com a sociedade, de lidar com o meio ambiente. O povo Xucuru e todos os outros povos indígenas de Pernambuco têm muito o que nos ensinar. Basta que estejamos prontos e prontas com a humildade que é necessária para aprender. Muito obrigado. O próximo vereador escrito, o vereador Reinaldo Júnior. Vossa Excelência tem cinco minutos. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa tarde ao público presente. Boa tarde, Feliciano. Estou vindo daqui. Boa tarde a todos vocês que estão nas galerias. Eu subo aqui à tribuna para fazer um convite, aproveitar, como diz meu amigo Ivan e como diz meu amigo Almir Fernandes, essa caixa de ressonância, onde todo mundo escuta, que a gente vem aqui falar. Durante esses primeiros seis meses desse ano, a gente andou muito pela cidade e a gente identificou um problema que eu tenho certeza que é comum em todos os mandatos quando se fala de saúde pública. É a precária rede de saneamento básico que Recife contém. Recife, das 100 maiores cidades do país, ocupa a 75ª pior cidade no índice da falta de saneamento básico. Apenas 40% da população da cidade do Recife consta e conta com tratamento de esgoto. E esse trabalho que a gente percorreu, eu fui a loco, eu visitei cada local, a gente foi em cada viela, em cada canal, conversou com vários especialistas para entregar na cidade do Recife um trabalho, para entregar ao prefeito da cidade do Recife um trabalho, para entregar aos vereadores dessa casa também um trabalho. Um trabalho que foi muito valoroso e é uma forma que a gente tem de oferecer à cidade melhores condições em um estudo completo da real situação da cidade do Recife. O povo do Recife clama, clama por saúde, e aqui o vereador Benjamin da Saúde sabe do que eu estou falando, que a cada real gasto com saneamento são sete economizados com saúde, porque não adianta nenhum gestor público tentar botar a culpa no mosquito, por exemplo. A falta de saneamento é claro, o mapa da Zika vírus hoje, se você colocar em cima da falta de saneamento, é exatamente igual. É o povo pobre que tem sofrido com a falta de saneamento, como lá na comunidade Sítio Grande, do meu amigo China, que teve também o prazer de andar comigo naquelas ruas, e viu a situação precária que a cidade do Recife vive. Então eu convido para amanhã a gente entregar um grande trabalho que vai ser apresentado através de uma reunião pública com diversos especialistas da Fundação Fiocruz, a Geo Magalhães, vários médicos seriam presentes, sanitaristas, que a gente vai levar uma proposta de fazer uma diferença e mostrar aos gestores dessa cidade que não há desculpa não há desculpa que a cidade do Recife hoje contém uma secretaria de saneamento, há pouco tempo existia uma autarquia de saneamento e preferiu entregar o saneamento na mão do PPP de uma empresa do Canadá que substituiu a Odebrecht. A gente quer saber aonde está isso e a que ponto está isso. Saneamento é um direito de todos garantido na Constituição Federal. Saneamento é vida, gente. Então é por isso que a gente propôs essa audiência pública e eu tenho certeza que amanhã alterna essa audiência pública, a gente vai sair com grandes ações para o povo do Recife. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Heriberto Rafael que declinou. Não está vendo mais nenhum vereador escrito. Encerro o pequeno expediente e passo ao prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Se o presidente pedindo permissão à Vossa Excelência, já esqueci do nome do representante da Artep, do representante dos artistas, eu queria mencionar o nome aqui de Zaltino, de Feliciano e de Clébio, são três ex... O Feliciano é presidente atual, Clébio e Zaltino são ex-presidentes da Artep, que é a Associação dos Artistas de Pernambuco. Está bom? Obrigado, Excelência. Agradeço pela oportunidade. Discussão única do requerimento 27, 25, 2018, de autoria do vereador Marcos de Bria. Coloco em discussão. Encerraram discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 28, 04, 2018, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco em discussão. Encerraram discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 27, 80 e 27, 81, de 2018, os dois de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerraram discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Encerrado o prolongamento expediente, solicito ao vereador Chico que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. presente 29 vereadores presentes, 8 ausentes e 2 justificados, senhor presidente. Obrigado, excelência. Passo a ordem do dia. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura da ordem do dia. A ordem do dia, discussão única dos requerimentos 2658, 2659, 2660, 2661 de 2018, os quatro de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloco todos em discussão. Encerraram discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2669 de 2018, todos de autoria do vereador Hélio da Guabirada. Coloco todos em discussão. Encerraram discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 2668 de 2018, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Coloco em discussão, encerraram discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 2669, 2675, 2676, 2626 de 2018, não, 2726 de 2018, de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco todos em discussão. Encerraram a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 2670, 2671, 2672, 2673, 2673, 2674, 2681, 2682, 2683, 2686, 2687, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, de 2018, todos de autoria do vereador Eduardo Cheira. Coloco todos em discussão. Encerraram a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos, 2676, 2677, 2678, 2679, 2704, 2815, de 2018, todos de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Coloco todos em discussão. Encerraram a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 2680, de 2018, de autoria do vereador Júnior Bocão. Coloco a discussão, encerraram a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos, 2684, 2685, de 2018, os dois de autoria do vereador Herto Luna. Coloco todos em discussão, encerraram a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, de 2018, todos de autoria do vereador Anderson Florencio. Coloco todos em discussão. Presidente, eu gostaria de pedir para retirar o 2705. Defiro o pedido de vossa excelência, retirado o 2705, pelo autor. Continue a discussão, encerraram a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 2710, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, e o 2814 de 2018, todo de autoria do vereador Marcos de Bria. Coloco todos em discussão, encerraram a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 2727, 2728, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2789, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2805, 2806, 2807, 2808, 2816 de 2018, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco todos em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2757, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2764, 2765, 2767, 2772, 2773, 2774, 2775, 2777, 2785 de 2018, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco todos em discussão, encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 2779 de 2018, de autoria do vereador Ricardo Cruz. Coloco em discussão, encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 2771 de 2018, de autoria do vereador Fred Ferreira. Coloco em discussão, encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 2776 e 2788 de 2018, os dois de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos 2782, 2783, 2784, 2786, 2787 de 2018, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos 2790 de 2018, de autoria do vereador Davi Muniz. Coloco em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos 2796, 2797, 2798, 2799, 2800 de 2018, todos de autoria da vereadora Natália de Minudo. Coloco todos em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos 2801, 2802, 2803, de 2018, todos de autoria do vereador Marco Aurélio. Coloco todos em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, de 2018, todos de autoria do vereador Augusto Carreiras. Coloco todos em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Primeira discussão dos pareceres 231, 233, 234 e 235 de 2018, respectivamente das comissões de legislação e justiça e de direitos humanos e cidadania, de políticas públicas, da juventude e de educação, cultura, turismo e esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 9 de 2018, de autoria do chefe do Poder Executivo. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão, votação, os senhores... Vossa Excelência, eu gostaria de pedir votação nominal, por gentileza. Voto nominal, eu defiro o pedido de Vossa Excelência, votem votação, os senhores vereadores e vereadoras, resistem os seus votos no painel. Presidente... Em tempo oportuno, eu gostaria de justificar meu voto. Vou concluir, Sr. Presidente, aqui a leitura do... Pois não, Excelência. Queria justificar meu voto também. Vou concluir aqui, Sr. Presidente, então. Sr. Presidente, gostaria de encaminhar o voto, sim, à bancada de governo? Pois não, Excelência. Eu vou... Liberar a bancada, a oposição está liberada. Pois não, Excelência. Sr. Presidente, com sua permissão, eu vou continuar lendo aqui o... Que institui o marco legal da primeira infância do Recife e de altas providências, bem como das emendas modificativas da Relatoria da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes. Solicito a Vossas Excelências que resistem os seus votos no painel. Obrigado. 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 Irmão Moraes, com voto a Vossa Excelência. Vereador Irmão Moraes, vereador Rodrigo Coutinho, com voto a Vossa Excelência. Sim, senhor presidente, pode encerrar. Encerrada a votação, solicito ao vereador Almir que anuncie o resultado da votação. Senhor presidente, senhores vereadores votaram. Sim, 30 votos, não um voto, nenhuma abstenção. Aprovado. Vereador Irmão Moraes pediu para justificar o seu voto. Vossa Excelência, eu venho aqui justificar meu voto, inclusive lamentando o processo com que fez com que essa lei tivesse chegado aqui. É importante que fique negritado que este parecer, ao passar pela Comissão de Direitos Humanos, teve meu voto negativo, não por compreender a falta de necessidade desse projeto. Pelo contrário, esse é um projeto que foi proposto e demandado originalmente pela Rede Nacional da Primeira Infância. É um marco importante na construção de uma política para a primeira infância aqui na nossa cidade. Só que aqui a gente achou um contrassenso que uma lei tão importante quanto essa, demandada por organizações da sociedade civil, tenha chegado a esta casa e a este plenário sem o devido debate, sem que fosse realizado a audiência pública, inclusive sendo retiradas prerrogativas, que são legalmente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E aí, hoje nós temos aqui algumas pessoas do Conselho, que inclusive estão presentes, e eu gostaria de externar o posicionamento do Fórum da Criança e do Adolescente, que diz que da forma e com o conteúdo que foi feito, este projeto de lei nega o papel legal do Condica. Esse PL não tem nenhuma legitimidade. O PL não pode permitir, não pretende garantir que direitos da criança e do adolescente sejam garantidos na primeira infância. Ele pretende apenas atender aos interesses da gestão a partir de suas relações com órgãos internacionais. Então, é um projeto de lei importante, eu ressalto. Deveríamos ter, inclusive, votado ele no ano passado, porque faz muitos meses que essas organizações demandam esse tipo de projeto. Estamos atrasados, inclusive, em aprová-lo, mas não poderia ter sido feito, infelizmente, dessa forma. Da forma como que está, Vossa Excelência e todos os vereadores e vereadores sabem que o nosso mandato está ao dispor e serve aos interesses da sociedade civil organizada que luta por direitos humanos, em especial, nesse caso, aquelas entidades da sociedade civil que foram eleitas democraticamente para compor um conselho que deveria ser o maior órgão para a deliberação de política pública para a criança e adolescente e foi solenemente ignorado pela Prefeitura durante todo esse processo. Infelizmente, meu voto é negativo, por isso que acabei de externar. Excelência, vereador Renato Antunes, para justificar o seu voto. Senhor presidente, serei bem objetivo, porque, em parte, concordo com o que falou o vereador Ivan Moraes, mas o fato de não concordar com o rito que esse projeto andou na casa, no meu ponto de vista, de fato, deveria haver uma maior discussão, inclusive chamando a sociedade civil para debater o tema, e aqui ressaltar o trabalho do Conselho Municipal de Defesa e Promoção de Direitos da Criança e Adolescente do Recife, o Condica, que é um órgão deliberativo e que teria toda a legalidade para discutir e debater esse tema. No entanto, cabe registrar, vereador, que nós voltamos o marco legal. Nós ainda vamos discutir e voltar ao plano municipal da primeira infância, e nós teremos a oportunidade de debater esse tema com a sociedade. Se, de fato, a gente não seguir o rito, a gente não pode prejudicar a criança por esse rito que não foi cumprido. Então, é em respeito às crianças que eu voto sim ao projeto, porque estabelecemos o marco legal. Se a ação do executivo que mandou o projeto, não digo fora de hora, mas sem o tempo para o debate, eu não posso penalizar aquele que carece de política pública, que é a criança. Mas que a gente possa consertar isso, senhor presidente, e fica aqui meu apelo ao líder do governo, vereador Herberto Rafael, como já fiz a secretária, para que, ao discutir o plano municipal da primeira infância, possamos convocar a audiência pública, possamos chamar a sociedade, porque, embora seja o prerrogativo do executivo estabelecer a política pública, toda a sociedade quer participar desse debate. E essa casa também tem esse poder e esse dever de participar. E nós temos competência para isso. Temos muitos parlamentares, e não digo a maioria, capaz de opinar, e tenho certeza que podemos aprovar uma legislação moderna, que atenda, sobretudo, às nossas crianças. Então, fica meu registro, não poderia votar não a um projeto desse, voto sim, porque o maior interessado é a criança. Mas registro também a minha insatisfação pelo rito do processo, que deveria se ouvir com mais calma a sociedade, para que, de fato, todos pudessem cooperar para um tema tão democrático que é esse, que é cuidar das nossas crianças. Muito obrigado, presidente. Boa noite, excelência. Continuamos ao outro dia. Primeira discussão dos pareceres 194 de 2018 e 173 de 2017, das comissões de legislação, justiça e de educação, cultura, turismo e esportes, ambos opinando pela aprovação do projeto de lei de número 23 de 2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde, que denomina de deputado Alcides Teixeira o próximo equipamento a ser construído e inaugurado no bairro de Santa Mara. Em primeira discussão... Senhoras e senhores, eu queria solicitar o voto nominal. O voto nominal. Eu defiro o pedido de vossa excelência. Encerro a discussão e solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem os seus votos no painel. Senhoras e senhores, eu quero solicitar o voto nominal. Senhoras e senhores, eu quero solicitar o voto nominal. Senhoras e senhores, eu quero solicitar o voto nominal. vereador Fred Ferreira com voto a vossa excelência vereador Natália de Menudo Sr. Presidente, cerrada a votação cerrada a votação, solicito a vossa excelência que anuncie o resultado Sr. Presidente, tivemos 31 votos sim nenhum voto não e nenhuma abstenção aprovado primeira discussão dos pareceres 199 de 2018 e 174 de 2017 das respectivas comissões de legislação e justiça e de educação cultura, turismo e esportes ambos opinando pela aprovação do projeto de lei 40 de 2018 de autoria do vereador Benjamin da Saúde Sr. Presidente em primeira discussão eu queria que votasse os dois em maioria simples e em bloco os dois projetos, se for possível os dois projetos defiro o pedido de vossa excelência consulta ao plenário se não houver nenhum vereador ou vereadora contrário colocaremos em primeira discussão os dois pareceres peço que vossa excelência faça não havendo ninguém contrário permaneça como estão aprovado peço que vossa excelência faça a leitura primeira discussão dos pareceres 636 de 2017 e 212 de 2018 das respectivas comissões de legislação e justiça e de defesa dos direitos humanos e de finanças e orçamento opinando pela aprovação do projeto de lei de número 69 de 2017 de autoria da vereadora Natália Diminudo coloco todos em discussão encerrar a discussão votação senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneça como estão aprovado primeira discussão maioria absoluta dos pareceres 256 e 257 de 2018 respectivamente as comissões de legislação e justiça e de finanças e orçamento opinando pela aprovação do projeto de lei de número 10 de 2018 de autoria do chefe do poder executivo que acrescenta parágrafo único ao artigo 21 e o parágrafo 5º ao artigo 23 da lei 17.239 de 7 de julho de 2016 bem como da emenda modificativa de número 1 de autoria do chefe do poder executivo coloque a primeira discussão encerrada a primeira discussão votação o senhor solicita o vereador líder do governo que faça encaminhamento da votação encaminhamos o voto sim senhor presidente o líder da oposição como encaminha a votação mas libera a bancada senhores vereadores e senhores vereadores trata-se de matéria de maioria absoluta solicito a vossas excelências que registre os seus votos no painel gostaria de avisar a atenção dos senhores vereadores e vereadoras que logo após a ordem do dia encerraremos a presente reunião e convocaremos imediatamente uma reunião extraordinária para que possamos votar em segunda discussão os projetos dessa tarde com muita satisfação resisto a presença nas galerias do ex-vereador da cidade do Recife o vereador Padua rapaz rapaz vereador Marcos de Bria como vota a vossa excelência Fred Ferreira Jair mais fora Natália de Menudo Rodrigo Coutinho vereador Romero Albuquerque muito obrigado o presidente e a gente vai já mais para o paladar Obrigado. 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 Sr. Presidente, com o voto do vereador Jaime Esfora, são 32 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Aprovado. Nesse momento, a do dia encerra a presente reunião e convoca imediatamente uma reunião extraordinária. Sr. Presidente, pela ordem, quando puder. Sr. Presidente, pela ordem, quando puder. Sr. Presidente, por favor, de todos os recifes, Jesus Cristo declara aberta a terceira reunião extraordinária da 17ª Legislatura. Convoca o vereador Almir Fernando para fazer a leitura da reunião anterior. Ata da 37ª reunião ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 17ª Legislatura, realizada no dia 21 de maio de 2018. A presidência do excelentíssimo, Sr. Vereador Eduardo Marques, aos 21 dias de maio de 2018, às 15h, na sala de João Negro Mundo, sala de exceções, no andar da terra da Casa Mariana, situada na Rópolis Isabel, nº 410, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reunir-se à Câmara do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, ocupada a primeira secretaria e segunda secretaria, respectivamente, o vereador Chico Kik, Alme Fernando. Muito obrigado. Havendo um legal, Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da reunião anterior que foi feita, submetida a apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento ao trabalho, Sr. Presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constate a seguinte matéria. Na hora destinada ao pequeno expediente, no prolongamento do expediente, por registrado em requerimento nº 2527-2018, de autoridade do vereador Marco de Bria, chamada regimental, por registrado a presença dos vereadores, Sr. Presidente, submetendo ao plenário a hora do dia, do qual constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento nº 2658-2018 e nº 2659-2018, mais nº 2660 e nº 2661-2018, de autoridade da vereadora Aline Mariano, foi aprovada. Discussão única do requerimento nº 2670-2018 e nº 2671-2672-2673-2018, âmbitos de autoria do vereador Eduardo Cheira, requerimentos nº 2676-2018 e nº 2677-2678-2679-2704-2815-2018, de autoridade da autoria do vereador Rodrigo Coutinho, discussão única do requerimento nº 2680-2018, de autoridade do vereador Júnior Bucão, discussão única do requerimento nº 2779-2018, de autoridade do vereador Ricardo Cluiz, discussão única do requerimento nº 2782-2018, de autoridade do vereador André Regis, discussão única do requerimento nº 2790-2018, de autoridade do vereador Davi Muniz, foi aprovada. Discussão única do requerimento nº 2796-2800-2018, de autoridade da vereadora Natália de Menudo, discussão única do requerimento nº 2809-2813-2018, de autoridade do vereador Augusto Carreiras, foi aprovada. Primeira discussão dos pareceres 231, 233, 234, 235-2018, respectivamente das comissões de legislação e justiça, direitos humanos, cidadania e políticas públicas, da juventude, educação, cultura, turismo e esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei nº 9 de 2018, de autoria do chefe do poder executivo. Tiveram 31 votos sim, 1 voto não, no vereador Ivan Moraes. Primeira discussão dos pareceres 194 de 2018, nº 873, de 2017, das respectivas comissões de legislação e justiça, de educação, cultura e turismo e esportes, ando opinando pela aprovação do projeto de lei nº 23 de 2018, de autoridade do vereador Benjamin da Saúde, 31 votos sim. Discussão única, maioria absoluta dos pareceres 256, 257 de 2018, respectivamente das comissões de legislação e justiça, e de finanças e orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei nº 10 de 2018, de autoria do chefe do poder executivo, 32 votos sim. Nada mais havendo a tratar o seu presidente, convocar a casa para se reunir logo mais às 16 horas e 10 minutos, numa sessão extraordinária. Nada mais, declaro encerrada a presente reunião, depois de vir da aprovada ata, vai ser assinada por quem? Direito, seu presidente. Feito a leitura da ata, coloque a ata em discussão, encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O vereador Herto Luna, pediu a palavra pela ordem. Senhor presidente, eu queria comunicar aos nobres vereadores e vereadoras, que hoje na comissão de legislação, iremos tratar e discutir o PL 41 de 2017, que dispõe sobre a realização de audiências públicas. E gostaria da presença de todos os vereadores para a gente discutir essa matéria e poder formular o parecer. Então, convido a todos os vereadores e vereadoras que têm interesse nessa matéria que será discutida na comissão de legislação nesta tarde. Pois não, excelência. Solicito, nesse momento, ao vereador Chico Kiko que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Sr. Presidente, presentes 31 vereadores, ausentes seis e justificado dois, Sr. Presidente. Havendo quórum regimental, passo a ordem do dia. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura. Segundo a discussão dos pareceres 231, 233, 234, 235 de 2018, respectivamente às comissões de legislação e justiça, direitos humanos, cidadania e políticas públicas, da juventude, da educação, cultura, turismo e esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 9 de 2018, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o marco legal da primeira infância do Recife e de outras providências. Em segunda discussão, encerrada a segunda... Para discutir, Sr. Presidente. Vossa senhora quer discutir? A senhora tem 15 minutos. Sr. Presidente, Eduardo Marques, na última sexta-feira, foi divulgado pelo governo federal, vereador Maguari, mais um levantamento do PNAD, relacionado ao analfabetismo no Brasil. Eu recordo, vereadora Aimee Carvalho, que antes mesmo de entrar na universidade, eu já escutava a discussão sobre a necessidade de se erradicar o analfabetismo no Brasil. Inclusive, no que se refere... Sr. Presidente, esse tema é o tema do futuro do Brasil. Não há nada mais importante do que este tema. qualquer outro é segundo plano. Tratar da primeira infância é absolutamente fundamental. O governo federal é a única saída para o país. Eu vinha dizendo que, mais uma vez, vereador Renato Antunes, o governo federal divulga dados, que são dados que demonstram o fracasso nacional na educação. O analfabetismo não vence, não é vencido. E aqui nós discutimos hoje o marco legal para a primeira infância, que tem tudo a ver com o fracasso da educação. Não há futuro sem uma população educada. Uma população devidamente cuidada e educada, vereador Antônio Luiz Neto, trabalha, prospera, paga tributo, é um cidadão exigente com o voto que dá. Tem compromisso com o futuro. Quando não se é educado, quando o analfabetismo é a regra, as pessoas sequer compreendem o que está em jogo. As pessoas não entendem a complexidade da política. O prefeito Geraldo Júlio vem encaminhar, como seu dever, este plano para a primeira infância. Mas não era necessário plano para a primeira infância para que a primeira infância fosse bem cuidada, vereador Ivan Moraes. Não é porque agora vamos aprovar, em segunda discussão, um plano para a primeira infância, que a primeira infância agora vai ser cuidada. Porque quem anda pelas ruas do Recife encontra a primeira infância nos nossos sinais. Pedindo esmolas, pedindo dinheiro, se submetendo ao risco da sua integridade física. com algum adulto sentado no meio fio, com todo mundo vendo. O Ministério Público vê, a magistratura vê, o prefeito vê, nós também vemos. Dia após dia, e a situação permanece exatamente a mesma. marcos legais não faltam. Marcos legais não faltam. Leis não são o problema. Inclusive porque, se a lei fosse obedecida, as crianças não estariam nos sinais, as crianças estariam nas escolas. E nas escolas, as crianças estariam sendo bem cuidadas, sendo alfabetizadas, inclusive no período adequado, que seria o primeiro ano do ensino fundamental, e não como quis a Prefeitura da cidade do Recife, o prefeito Geraldo Júlio, com o seu plano municipal de educação, que a criança fosse alfabetizada até o terceiro ano do ensino fundamental. Coisa que sequer ocorre. Uma criança que não é protegida na escola, ela é vulnerável. Uma criança que não tem a devida proteção, o devido cuidado da sua família, é dever do Estado e da sociedade fazê-lo. Lamentavelmente, nós fracassamos. A sociedade brasileira fracassa. O que é que nós precisamos? Que mais informação nós estamos em busca para a verificação do fracasso coletivo? O sistema não funciona. O prefeito cuidar da educação básica, da educação fundamental, o governador cuidar do ensino médio e o presidente do ensino superior gratuito, está provado ao longo de todas essas últimas décadas, inclusive essas últimas três décadas de vigência da atual Constituição, que esse sistema, nós não podemos esperar absolutamente nada dele. Mas a discussão, ela envolve o plano para a primeira infância. A primeira infância é onde há a transformação de uma sociedade. Se houvesse um acidente numa ilha deserta, vereador Chico Kiko, com uma criança e com vários adultos, um francês, um alemão, um tailandês, um japonês, um russo, um brasileiro, ao longo de alguns meses, se sobrevivessem, nós não temos condições de saber o que aconteceria nesta ilha, vereador Luiz Antônio Luiz Neto. Exceto que a criança, na primeira infância, ela aprenderia russo, português, francês, tailandês e japonês. Porque a primeira infância, a criança aprende tudo que estiver ao seu alcance. Isto está provado pela ciência. E o que é que nós fazemos? Nós negamos a primeira infância. Nós aniquilamos as chances das crianças que são encaminhadas para a nossa escola pública municipal ao custo de 900 reais por mês, para que ela vá e enfrente o calor absurdo, a falta de espaço para circular, encontre, olhando para cima, para o alto, uma barreira com a possibilidade real de deslizamento e uma salinha fechada onde estão os programas tecnológicos, inclusive a robótica de 30 milhões que a prefeitura encaminhou para todas as escolas da cidade. Esse é o tipo de prioridade que vai mexer com a primeira infância? A primeira infância é o local, é onde a criança é transformada na escola. Então não adianta o prefeito da cidade mandar encaminhar e a gente aprovar, como aprovamos. Um projeto, um plano para a primeira infância, se a escola, que é o local devido, ela continuar sucateada. Uma escola desumana, uma escola violadora dos direitos humanos e que não é capaz de educar uma criança. De cada 100 crianças que nós colocamos no ensino médio, 100. Quatro são aptas em matemática, 14 em português. O que é isso? Estamos colocando uma criança no ensino médio que não sabe matemática, que não sabe português? Que tipo de cuidado é esse? Então, é preciso que a gente tenha a real dimensão do problema que nós enfrentamos. Problema grave, porque a situação será desesperadora no futuro. Quando quem trabalha terá que pagar a conta de uma previdência extremamente elevada, cara, injusta, e terá que pagar também a conta da assistência para aqueles que não tiveram condições da devida educação e, por conta disso, tiveram sonegados as suas expectativas de sucesso na vida. Igualdade de oportunidades é o que a primeira infância garante se a criança estiver na escola. Votarei a favor, mas o drama é saber que vamos aprovar o plano para a primeira infância e vamos continuar circulando pelas ruas do Recife, encontrando as crianças das ruas e nada ter modificado. Sabendo que o problema não é lei, o problema é a aplicação da lei, é o respeito à lei. Um sistema como o nosso é um sistema desmoralizado. Nós temos um sistema legal que a eficácia das normas é uma desmoralização absoluta. E todos nós aqui sabemos disso, porque nós aprovamos diariamente as leis e nós sabemos que as leis que nós aplicamos, aprovamos aqui, elas não fazem muitas vezes diferença alguma, porque não haverá a devida eficácia. Então, é lamentável que hoje nós estejamos aprovando algo tão importante para o futuro do Brasil, ao mesmo tempo que as crianças seguem nas escolas que não ensinam, nas escolas que constituem verdadeiros depósitos para que os pais possam trabalhar e pegar a criança no fim do dia e selando definitivamente as suas chances de sucesso negativamente. É por isso que é algo que nós precisamos acordar. O sistema faliu, ruiu, e não é apenas o sistema nosso, é o sistema constitucional de repartição das competências entre municípios, estados e União. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a segunda discussão, encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Senhor presidente, queria só registrar meu voto negativo, por favor. Pois não, excelência, aprovado. Vossa excelência, tem três minutos. Só registrar? Contrário, com o voto contrário, aprovado, com o voto contrário do vereador Ivan Moraes. Segundo discussão dos pareceres, 194 de 2018, e 173 de 2017, respectivas comissões de legislação e justiça, de educação, cultura, turismo e esportes, vamos opinar pela aprovação do projeto de lei do número 23 de 2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Em segunda discussão, encerrada a segunda discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Senhor presidente, o vereador está pedindo em brócolis. O vereador Carlos Guilherme pede que seja em grota da segunda discussão. Encaminho o pedido ao plenário, não haver nenhum vereador, vereadora, contrário, defiro o pedido de vossa excelência. Segundo discussão, segundo discussão dos pareceres, 199 de 2018 e 174 de 2017 das respectivas comissões de legislação e justiça e de educação, cultura, turismo e esportes, ambas opinando pela aprovação do projeto de lei 40 de 2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Segundo discussão, dos pareceres, 635 de 2017, 636 de 2017, 212 de 2018 das respectivas comissões de legislação e justiça e defesa dos direitos humanos, de finanças e orçamentos, estão opinando pela aprovação do projeto de lei 69 de 2017, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloque a segunda discussão, encerrada a segunda discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Segundo discussão, maioria absoluta, dos pareceres, 256 de 257 de 2018, respectivamente, das comissões de legislação e justiça e de finanças e orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei, de número 10 de 2018, de autoria do chefe do Poder Executivo. Em segunda discussão, encerrada a segunda discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras, trata-se de votação de maioria absoluta, solicita a vossa excelência que registre seus votos no painel. Gostaria de encaminhar o voto, sim, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigada. Senhor presidente, por gentileza, qual o projeto que estamos votando? O projeto número 10, excelência. 10? Obrigado. O projeto número 10, excelência. O vereador Carlos Gueiro, com voto a vossa excelência. O vereador Aline Mariano, Natália de Menudo, Rodrigo Coutinho, o vereador André Regis, já votou. O vereador Aline Mariano, não está conseguindo votar. Como vota a vossa excelência? Sim, excelência. Vereador Carlos Gueiro, não se encontra. Seu presidente, encerrada a votação. Encerrada a votação, solicito a vossa excelência que faça o anúncio do resultado. Senhor presidente, com o voto da vereadora Aline Mariano, são 34 votos. Nenhum voto, não, e nenhuma abstenção. Aprovado. Senhor presidente, que estou ficando aqui, são 33 que o voto da vereadora Aline Mariano foi registrado. Aprovado o projeto. Está mais alguma coisa aí para votar? Mais alguma coisa para votar aí? Então, encerrado... Encerrado do dia, passo ao prolongamento da ordem do dia. Solicito ao vereador Almi Fernando, que faça a leitura. Senhor presidente, parecer final 249 de 2018, que dispõe sobre a veiculação de orientação sobre doações do Fundo Municipal para Infância e Adolescência, em documentos emitidos pelo Poder Público Municipal da Comissão de Redação da Autoridade da Vereadora Natália de Menudo, o parecer 248 da Comissão de Redação do Projeto de Lei nº 40 de Autoridade do Vereador Benjamin da Saúde, o parecer 247 de 2018 da Comissão de Redação do Projeto de Lei nº 23 de 2018 da Autoridade do Vereador Benjamin da Saúde, o parecer final 259 de 2018, o projeto de lei nº 10 de Ilustrício do Chefe do Poder Executivo, e o projeto de lei do parecer final 258 de 2018 da Comissão de Redação do Projeto de Lei do Poder Executivo, Lidos pareceres de redação, senhor presidente. Feita a leitura, coloquem discussão, encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Encerrado o problema do dia, passo ao grande expediente, e passo à presença dos trabalhos ao vereador Chico Kiko. Neste momento, eu dou início ao grande expediente e convido o vereador escrito, vereador Aerto Luna. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, imprensa, público presente, e a todos que nos assistem pelo canal web do portal da Câmara Municipal do Recife. Senhores vereadores, na última semana, recebemos nesta casa o projeto de lei do Executivo, número 11 de 2018, que trata sobre a utilização intensiva do sistema aviário para transporte individual privado e remunerado de passageiros, intermediado por meio de plataformas digitais no município do Recife. Ou seja, o PLR regulamenta o transporte remunerado privado e individual de passageiros, na forma prevista na Lei nº 12.587, de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, com a redação que foi dada pela Lei nº 13.640, de 2018, amplamente debatida na Câmara de Deputados e no Senado Federal, nos últimos dois anos. Começo esta minha fala, aos senhores e senhoras vereadoras, reproduzindo o trecho do parecer em plenário do relator deputado Daniel Coelho, pela Comissão Especial ao Projeto de Lei nº 5.587, de 2016, em 28 de fevereiro de 2018, na Câmara dos Deputados. Abre aspas. É por isso que, analisando as emendas vindas do Senado, e também para que, de forma democrática, o plenário possa se manifestar, o relatório será apresentado, dando a constitucionalidade das três emendas, porque, vossas excelências, é que têm o direito e o dever de decidir sobre a matéria. Mas, do ponto de vista do mérito, queremos dividir a opinião a respeito dos temas. A emenda nº 1, da maneira como veio do Senado, retiraria a competência dos municípios de regulamentar a matéria. É por isso que, no mérito, nessa forma, rejeitamos a emenda do Senado, mantendo o formato da Câmara, até porque todos nós somos a favor da regulamentação dessa matéria nos municípios. Ninguém é contra que o município crie a sua regra, a sua regulamentação, as condições para que os aplicativos funcionem em tranquilidade, considerando as características dos municípios. O que não podemos permitir é que haja uma regra federal única, achando que o Brasil, com imensidão continental, tenha as mesmas características nas cidades do interior do norte ou do nordeste, ou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esse é um assunto que tem característica própria do município. Existem cidades com frotas imensas de táxis, e existem cidades com frotas menores. Então, do ponto de vista de se permitir que os municípios façam a sua regulamentação, acho que houve erro do Senado. E, por isso, a rejeição da proposta que é de lá vem, para que seja feita, sim, a regulamentação no município. É isso que acho ser o mais adequado. Não cabe a esse plenário hoje tomar a decisão de proibir aplicativos. Que os municípios, aí sim, façam a discussão sobre se vão limitar ou não o número de veículos, e sobre que formato o município quer ter. Cabe ao plenário hoje colocar os itens básicos de regulamentação, que garantam segurança do usuário. Esse é o papel do Congresso Nacional. Fecha aspas. Essa foi a fala do deputado Daniel Queiro no seu relatório, que tratou das emendas da última regulamentação encaminhada no Congresso Nacional. Como vimos, senhores vereadores, o Congresso Nacional colocou a competência de regulamentação aos municípios, e é que esta Casa está fazendo, neste momento, em analisar o PLE 11 de 2018, enviado pelo Poder Executivo. Temos a obrigação de tratar esse tema de grande complexidade, de forma equilibrada e responsável, pois mexe diretamente na vida das pessoas. Trabalhadores taxistas, trabalhadores motoristas de aplicativo, trabalhadores de ônibus e de transporte complementares, usuários dos sistemas e todos os participantes da cadeia da mobilidade urbana. O município do Recife tem particularidades que devem ser analisadas pelas senhoras e senhores vereadores. Recife, no momento da análise deste PLE, para apresentarem suas emendas ou, na fundamentação ou decisão do seu voto a este projeto de lei. Recife é a cidade de maior concentração econômica do Estado, pois aqui estão instalados os polos médico, educacional, de serviços, bancário, promovendo o deslocamento das pessoas, fazendo com que hoje já concentra grande fluxo de veículos em nossa malha viária. Precisamos ver esse ponto com muita cautela, pois se não definirmos regras claras de controle de carros nesses aplicativos, teremos um complicador em nossa mobilidade, que já se encontra caótica. Portanto, senhoras vereadoras e vereadores, precisamos não só definir regras para a operação de aplicativo de transporte remunerado privado e individual de passageiros, mas que seja realizada a fiscalização efetiva, de modo a garantir que os motoristas sejam profissionais qualificados e façam uso de veículos regularizados, garantindo a segurança aos usuários, como também é necessário a adoção de medidas que assegurem o equilíbrio de mercado, de modo que os taxistas não sejam prejudicados com a concorrência desleal. Diante de uma das maiores crises econômicas que vivemos nos últimos tempos, onde os índices de desemprego está altíssimo e a recuperação dos postos de trabalho será lenta, a opção de participar dos serviços de aplicativo de transporte remunerado privado e individual de passageiros, seja talvez a opção mais rápida de geração de renda. Porém, se não colocar limite, estaremos estimulando o aumento de automóveis em circulação, uma vez que os usuários do transporte coletivo de passageiros estarem migrando para este transporte, sendo assim, estaremos tirando um ônibus. vereador Alme Fernando, com capacidade de 50 passageiros, em média, por viagem, e colocaremos 15 automóveis na malha viária de nossa cidade, vereador Ivan, invertendo a lógica da mobilidade, que é priorizar o transporte de massa. Por isso, senhores vereadores e vereadoras, peço a todos que vejam com muita responsabilidade e compromisso com o cidadão e a cidadã recifense, buscando o diálogo com a sociedade e todos os envolvidos nessa complexa e importante matéria. Que Deus nos proteja hoje e sempre. Mas escuto o vereador Jaime Asfora. Vereador Aerto Luna, parabenizo, V. Exª, pelo senso de oportunidade em trazer esse debate hoje para o grande expediente. V. Exª citou que Recife é um polo nas áreas médicas, de serviços em geral, e eu queria citar aqui que Recife é um polo, porque não vi isso na fala de V. Exª, também na área de tecnologia, da informação e da comunicação. É um polo digital, é um polo de TI, melhor ainda, é um polo de TIC, TI e comunicação. Haja vista a ilha do Recife aqui, com cerca de 300 empresas, muitas delas multinacionais, muitas delas vendendo mais para fora do Brasil do que para o próprio Brasil, para o próprio Pernambuco, para a própria cidade. Então, não é à toa que o Uber chegou aqui já em 2016. E nessa época, eu defendi a regulamentação nessa casa. Tinha chegado recentemente da Secretaria de Juventude, eu passei um ano e dez meses, para a minha honra, minha alegria, e fiz um requerimento ao prefeito pedindo a regulamentação. Por quê? São Paulo regulamentou naquele momento, o Distrito Federal regulamentou naquele momento, Vitória do Espírito Santo e inúmeras cidades. Fiz uma audiência pública em maio de 2016, não só eu, conjunta, minha com o vereador Luiz Eustáquio. E essa audiência pública redundou em uma audiência pública na OAB, que eu também tive a honra de presidir. Fiz uma pesquisa no Google, no meu Facebook, usando a ferramenta do Google, e teve 14 mil respostas. Naquela época, 92% dos recifenses eram a favor da regulamentação. E ela era possível naquela época, mas a prefeitura optou por fazê-lo só agora, e essa é uma boa hora para a gente discutir esse projeto. E entender que o serviço público de táxi é respeitável, é louvável, é legítimo e deve ser preservado, mas com foco no consumidor. Tem que melhorar a prestação do serviço público de táxi. Mas tenha em mente que o Uber não é um serviço público. É uma atividade privada, remunerada de passageiros, como diz a lei, a doutrina, e como é de fato. É uma atividade fruto de uma disrupção, como foi o Netflix, por exemplo, em relação às TVs por assinatura, como foi o WhatsApp em relação às empresas de telefonia, como foi o AirBnB em relação ao setor hoteleiro clássico. E não há como tapar o sol com a peneira. Tem que conviver, porque essas novidades, a economia compartilhada e a inovação fazem parte cada vez mais do nosso mundo, sobretudo em Recife, que é um polo de TI. Eu quero dizer tudo isso para dizer que quero me colocar nesse debate, inclusive fui autor de um pedido de audiência pública segunda-feira hoje faz oito dias, mas por uma boa sugestão do presidente da Comissão de Mobilidade, da qual eu sou vice, resolvemos fazer, que está aqui e vai me sucedendo uma parte, resolvemos fazer de maneira coletiva e colegiada pela comissão. E aí será melhor do que feita somente por um mandato. Por fim, eu quero dizer... Os três minutos já... Por fim, eu quero só dizer, presidente, que na pesquisa que eu fiz, mesmo quem dizia que não usava o Uber porque ele não era regulamentado, a maioria queria que ele fosse regulamentado para poder usar. Muito obrigado. Vereador Jaime, essa discussão, eu me lembro muito bem dela em 2016, quando a gente travou um grande debate quando da regulamentação da legislação, eu defendia e defendo que lá atrás, ou os aplicativos, essa modalidade não existia, ela é inconstitucional. tanto é que houve a legislação municipal e ela não foi questionada e não foi em nenhum momento ter sido considerada alguma dia, alguma coisa que nesse sentido. É verdade que a regulamentação em outras cidades foram feitas, mas foram feitas através de decretos, não foram feitas através de leis. mas esse assunto, ele está vencido, até porque eu entendo que se fosse legal, não mudaria a lei, então não precisaria mudar no plano de mobilidade nacional, tratando da matéria com mais clareza. Havia uma brecha de entendimento, sim, mas havia também uma fragilidade muito grande nesse entendimento. Tanto é que se mudou a lei e quando a lei se muda e o Congresso Nacional define, a gente tem que cumprir. E aí o Congresso Nacional decidiu que essa era a matéria para ser discutida e aprimorada e regulamentada dentro dos municípios. Então esse assunto, ele já está vencido. Existe uma lei federal que a gente tem que regulamentar dentro do nosso município. Só para concluir, seu presidente, quem é o próximo orador? Heriberto Rafael. O senhor pode me ceder cinco minutos? Então, essa é uma matéria já vencida. Eu acho que o que eu estou trazendo aqui é a gente ampliar esse debate para a gente fazer uma legislação a mais justa possível. A questão da qualidade do serviço. A Uber também ofereceu um serviço que não entregou. Pelo contrário, hoje ela presta um serviço pior do que o serviço do táxi. Já que dizem que o serviço do táxi é tão ruim. Se você for analisar por esse ângulo, a Uber não entregou. A Uber só entregou balinha e água gelada por alguns dias. Só entregou carro de luz por alguns dias. Então o debate não é esse. Eu acho que o debate é a gente fazer a justiça social, a gente fazer com que as qualidades de oportunidade sejam iguais, até porque existem aí dois mercados fazendo o mesmo serviço e os dois têm que sobreviver. então é esse o debate que essa casa tem que travar com muita responsabilidade, tirando todas as paixões, tirando todos os interesses e tratar a coisa como vidas. É aqui que a gente está tratando. Vidas. Pessoas que estão morrendo, pessoas que estão se suicidando porque baixaram a sua renda, pessoas que perderam o emprego e que verem isso como uma oportunidade de emprego. Então esta casa tem a responsabilidade sim de tratar essa matéria como deve ser tratada com muita responsabilidade. Mas eu ouço o vereador Gilberto Alves, presidente da Comissão de Mobilidade. Vereador Arturuna, a V. Exª é sempre muito sensato e oportuno nas suas colocações. Compreendo também que a questão legal já está superada, a gente tem uma lei que estabelece a regulamentação pelos municípios e é disso que estamos tratando agora. E quero, inclusive, dizer, V. Exª, primeiro porque V. Exª é um dos vereadores que têm discutido e debatido muito esse assunto aqui na casa e eu sei do interesse de V. Exª e do seu mandato, dizer que nós temos esse compromisso, de fato, de fazer uma ampla discussão. Isso é um tema que envolve diversos interesses e cada uma das pessoas e dos atores envolvidos tem uma forma diferente de entender de como deva funcionar esse tipo de serviço e a gente precisa ter a responsabilidade e a serenidade de fazer com que cada um desses atores possa se pronunciar, possa falar para este poder, falar aos vereadores e dizer das suas razões. E, portanto, nós faremos na Comissão de Mobilidade, na nossa reunião ordinária na próxima quarta-feira, depois faremos de tratar dos assuntos em pauta daquela reunião, nós vamos fazer uma discussão para que a gente possa anunciar para este plenário um cronograma de reuniões ou de audiências públicas que possa envolver a participação de todos que queiram dar a sua contribuição e aí também já respeitando aquelas emendas que estão sendo apresentadas e sugeridas pelos novos parlamentares. Lógico que a gente entende e sabe que esse é um aspecto que vai além do ambiente de mercado, a gente está na verdade tratando não de uma disputa de mercado ou de uma reserva de mercado que se questiona, mas a gente está falando de um serviço que tem que atender ao interesse da população e que tem que atender no seu aspecto da segurança, no seu aspecto da qualidade e do respeito com o cidadão, com o usuário e são nuances que a gente precisa ter o cuidado de fazer com muita responsabilidade para que todos os aspectos que envolvem o interesse do usuário estejam contemplados na lei que a gente deverá aprovar após e ao cabo de todas as discussões e todos os debates. Portanto, eu louvo o interesse e a participação de V. Exª, quero inclusive convidar a V. Exª para participar não só num debate que será travado no seio da Comissão de Legislação, que é um fato e terá que ser discutido naquele ambiente, mas como a nossa comissão trata do mérito da lei, eu queria convidar também, não só todos os vereadores, mas especialmente também, V. Exª pela participação que sempre teve nesse tema e dizer que vamos fazer isso sem nenhuma bandeira em punho. Temos que deixar as paixões de lado e é preciso que a gente respeite as opiniões divergentes e diferentes para que a gente de fato possa com muito cuidado ir olhando sobre todos os aspectos, seja social, econômico, enfim, a gente possa de fato apresentar uma lei ainda melhor do que aquela que foi enviado para esta Câmara. Portanto, quero me colocar também à disposição de V. Exª e de todos os vereadores para que a gente possa fazer um amplo debate democrático e com a participação de todos. Muito obrigado. Eu agradeço, vereador, pela parte e tenho certeza que V. Exª vai conduzir esse processo de discussão porque eu acho que ele é oportuno e é o correto a Comissão de Mobilidade conduzir esse debate porque trata da matéria de mérito e eu tenho certeza que V. Exª vai fazer com muita imparcialidade e com muita competência. E me incorporo na integridade a vossa parte e eu coloco à disposição de todos, inclusive da Comissão para tratar desse tema. Muito obrigado, senhores vereadores. Convido, nesse momento, o próximo vereador escrito, o vereador Heriberto Rafael. V. Exª tem 10 minutos. Sr. Presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, vereador Amaro Cipriano Maguari, imprensa e público aqui presente, venham à tribuna comemorar a sanção de uma nova lei do Recife que é de nossa autoria, a lei de número 18.488 de 2018, essa nova lei que obriga a retirada de cabos e fios que estejam sem uso por empresas públicas e privadas, concessionárias de serviços públicos e prestadoras de serviços. A determinação passa a vigorar em agosto, pois dado um prazo de 90 dias para que as empresas possam se adequar à nova lei. Nosso objetivo, Maguari, é reduzir aquele emaranhado de fios que nós vemos pela cidade do Recife, nos postes ao longo de toda a cidade, inclusive em locais turísticos, Rodrigo Coutinho, onde as pessoas querem tirar uma foto e aquela poluição visual tremenda não permite que as pessoas possam admirar a nossa cidade. E não só a questão da poluição visual, mas também essa afiação por muitas vezes sobrecarrega esses postos, causando diversos acidentes, inclusive acidentes fatais, como já relataram aqui diversos vereadores na gestão passada e alguns nessa gestão. Então, essa preocupação veio de nós andando nas ruas ouvindo as pessoas, André Regis, e tendo o relato das pessoas dessa preocupação com essa afiação em excesso, e principalmente nas comunidades, vereador, onde diversas empresas instalam de forma arbitrária afiações de internet ao Deus dará, e essa afiação fica sobrecarregando os postos e chegando cada vez mais perto da casa das pessoas essa afiação, os postos sobrecarregados começam a sentir esse peso e vão se envergando, levando risco à vida das pessoas. Então, ouvindo a todas as pessoas, nós propusemos esta lei que virou esse projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito Geraldo Júlio e que agora vira lei e atenderá a população do Recife. Essa nossa preocupação é uma preocupação do povo do Recife que nós trouxemos e tivemos a felicidade de ter essa lei sancionada. Escuto o vereador André Regis. Vereador Heriberto Rafael, Vossa Excelência está de parabéns e nós votamos a favor. Inclusive, eu recordo que na oportunidade da votação estávamos próximos e eu disse Rafael, por que você não discute essa matéria de tamanha relevância? Você disse eu vou esperar aguardar a sanção do prefeito. Vossa Excelência está cumprindo o que havia planejado. Eu venho a parte para parabenizá-lo pela iniciativa e também parabenizar toda a casa de ter apoiado por unanimidade. Mas, aproveitando o fato da sua condição de líder do governo, eu acredito que Vossa Excelência pode até desempenhar um papel de extrema relevância no que se refere ao convencimento da atual prefeitura para que todas as vezes que esteja fazendo serviço de reconstrução de calçadas, como por exemplo a calçada da avenida Barão de Sousa Leão, quando eu estive lá juntamente com o presidente da comissão de obras, o vereador Rodrigo Coutinho, nós fizemos uma caminhada do Santos Dumont até a Praia de Boa Viagem. O vereador Rodrigo Coutinho não conseguiu voltar, cansou, eu voltei e ele seguiu dizendo que tinha outro compromisso. Mas, nós fizemos ali a verificação, a constatação de que é sem sentido, vai fazer a calçada e não embutir a fiação, então a prefeitura precisa ter um planejamento casado, todas as vezes fica barato, fica muito mais barato e pense bem, um corredor que leva boa viagem ao aeroporto da cidade do Recife, presidente, Chico Kiko, o caminho é de poluição visual, mesmo que haja a devida, o devido ordenamento, não vai ficar visualmente bonito por conta dos fios, então, vossa excelência está de parabéns e espero que vossa excelência leve com a sua força, a sua sensibilidade, a razão ao prefeito da cidade do Recife, aos órgãos competentes para que haja o devido embutimento da fiação. Muito obrigado, senhor presidente. Após ouvir o vereador Renato Antunes, nós responderemos ao vereador André Reis. Vereador torna-se lei no Recife e um dos aspectos que foi tocado pelo vereador André Regis, é uma questão de visual embelezar a cidade, mas, sobretudo, vereador, a questão da segurança. E aqui a gente já ouviu diversos relatos, como você bem falou agora, de casos de mortes, inclusive, por essa fiação muitas vezes exposta. Então, fica, de fato, o apelo desta Casa Legislativa, e eu vou ter que citar o que André Regis falou na outra fala, que não seja mais uma lei, para que a gente não possa ter uma lei que, de fato, vire só para que a gente dizia que tem uma legislação moderna, mas que a gente não vê isso na cidade. Já existem exemplos na própria cidade que o prefeito Geraldo Júlio está fazendo esse embutimento. Rio Branco é prova disso. E a nossa torcida e o nosso empenho em você, como líder do governo, levar esse anseio da Câmara Municipal é que isso seja levado também para a periferia, que não fique apenas no polo de boa viagem, não fique apenas no centro Recife, mas leve isso para o IPCEP, Ibura, para Guabiraba, porque eles também são gente que paga imposto caro e precisa desse embelezamento e dessa segurança também. Então, fica aqui meu registro de parabéns pelo trabalho, pelo projeto que é belíssimo e que, de fato, a gente possa colocar esse projeto em prática porque ganha o Recife, ganha o nosso povo. Obrigado, vereador. Posso escutar a Hélio. Obrigado, vereador Renato Antunes. Vereador, se eu for o próximo vereador inscrito, eu já passei meu tempo para a vossa celeste. Obrigado. Eu queria só lhe parabenizar nesta tarde de hoje por um projeto que eu acho que Renato Antunes, o vereador Renato Antunes falou tudo que eu gostaria de falar aqui, porque é uma poluição, é uma poluição danada nas comunidades. Como disse o vereador André Hedges, na Guabiraba os fios chegam a descer, assim, se você levantar o braço você bate. Eu acho que o senhor vai ser beneficiado até pela minha Guabiraba com esse projeto. muito obrigado. Espero. E, vereador André Hedges, como foi citado pelo vereador Renato Antunes, a prefeitura teve em algumas áreas essa intervenção, como exemplo da Rio Branco, mas os vereadores do outro mandato, vossa excelência fazia parte, se lembram que nós autorizamos aqui a prefeitura a fazer uma varredura da cidade do Recife, foi feita uma análise de todo o terreno da cidade do Recife, inclusive do seu subsolo em 3D, para que fosse previsto como seria feito esse embutimento dos fios. Primeiro, tem o custeio dessa obra que é extremamente elevado, por isso é feita em partes, ela vem sendo feita em algumas partes e principalmente em pontos turísticos, pela relevância da área, notoriamente, mas o custo é muito elevado para o embutimento dos fios. Nós tivemos, inclusive, uma lei aqui nesta casa que aprovou o embutimento desses fios da cidade do Recife, dando um certo tempo, mas é de extrema importância a gente ter um entendimento do quanto isso custa e do como isso pode ser benéfico para a cidade do Recife, mas o peso de se realizar isso com a infraestrutura muito elaborada, porque no subsolo nós também temos o serviço da Compesa, nós ainda sofremos muito no Recife, que a Prefeitura vem tratando no saneamento com ligações clandestinas de esgoto, o que dificulta muito o embutimento dos fios. Isso dificulta bastante a execução desse tipo de projeto na cidade do Recife como um todo. Por isso, esse estudo é de uma forma tão demorada e a análise do custo se eleva a cada momento, pois toda vez que se vai olhar em diversos locais, principalmente na periferia, essas ligações clandestinas, essas obras que são feitas nas comunidades para atender também uma emergência que a comunidade necessita, muitas vezes a comunidade faz por si só, embute lá, coloca os canos e termina prejudicando de uma forma que a gente não consegue fazer isso efetivamente em todos os locais do Recife de uma forma padronizada, como um padrão para todo o Recife. Mas, de antemão, eu também venho aqui agradecer, nesse segundo momento, a todos os vereadores por terem aprovado esse projeto também, por compreender a importância desse projeto, que votaram aqui por unanimidade, agradecer a todos os pares, agradecer também ao vereador Aerto Lula, que foi relator na Comissão de Justiça desse projeto e que fez uma emenda que nos ajudou a aprimorar ainda mais o projeto. Então, eu acho que isso é uma vitória do povo do Recife, é uma vitória da Câmara do Recife e conto com todos os colegas também para que a gente fiscalize essa lei e faça ela ser cumprida junto com o povo da cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o próprio vereador escrito, o vereador Rodrigo Coutinho. Vossa Excelência tem 15 minutos. Já subiu. 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 Senhor presidente, vereador Chico Kiko, senhoras e senhores vereadores, imprensa aqui presente e a todos que enaltecem a galeria na tarde de hoje. O motivo da minha fala é para relatar uma visita que a Comissão de Planejamento Urbano e Obras dessa Casa visitou na última quinta-feira com a presença dos vereadores Ivan Moraes e do vereador Rinaldo Júnior que abrilhantaram a nossa visita. O vereador André Regis, o atleta e vereador André Regis não pôde participar, mas justificou a sua ausência porque estava em omissão no Distrito Federal. A visita se deu nas avenidas Dantas Barretos, na avenida Guararapes, na Praça da Independência, onde foi realizada algumas visitas da fronte, os prédios e uma única vereador André Regis que a gente pôde de fato entrar e conviver, conhecer um pouco a realidade daquelas pessoas que vivem em uma condição bastante desafiadora e que precisa da atenção do poder público. Visitamos o edifício JK que hoje pertence a Octos Participações LTDA, um edifício num local privilegiado, vereador André Regis, porém, que conta com a dívida com a Prefeitura do Recife referente ao IPTU de 4 milhões e meio, para você ter uma ideia. O valor venal de cada um desses prédios, senhor presidente, de cada um não, de alguns desses prédios, exemplo, desse JK, estima-se em torno de 10 milhões, ou seja, quase a metade do valor venal é exatamente o que o empresário, dono desse imóvel, tem junto à Prefeitura. Foi sugerido, inclusive, pelo vereador Ivan Moraes, que vem várias e várias vezes, já esteve aqui nessa tribuna, defendendo que esses prédios, eles fossem destinados à moradia popular. E eu não tenho dúvida que se a Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Infraestrutura, que é quem tem o respaldo para discutir a matéria, encampar-se essa luta de transformar vários desses prédios que têm dívidas milionárias com a Prefeitura do Recife. Em moradia popular, o Recife todo vai ganhar com isso. Sobretudo, aqueles moradores que vivem em condições subhumanas, em palafitas ou em moradias que não têm a menor condição de uso e habitação. Eu queria destacar também que hoje a gente tem 42 imóveis desocupados que têm uma dívida ativa de PTU somada de R$ 20.692.050.00. Ou seja, é um turbilhão de dinheiro, digamos assim, que podiam, sem dúvida alguma, estar sendo utilizado para o que eu defendi agora há pouco, que é a situação das moradias populares. Mais um exemplo, o edifício Tebas tem uma dívida ativa de R$ 5.720.000,00, vereador André Regis. Neste caso, a sua dívida é quase o dobro do seu valor de venda, vereador Ivan Moraes. Estimado em R$ 3.340.000,00, R$ 3.430.764,00. Então, é uma realidade que precisa ser discutida por essa casa. Eu, como presidente da Comissão de Planejamento Urbano, vou lutar até os últimos passos, para que a gente possa levar algo efetivo para a Prefeitura, e a Prefeitura possa, junto com a própria Caixa Econômica, que tem programas de financiamento voltado para a habitação nesses prédios abandonados. Uma situação que possa ajudar de fato as pessoas, transformando essas realidades em habitação, melhorando a vida dos restrientes. Mas eu gostaria, vereador Ivan Moraes, antes de conceder a parte para a V. Exª, falar um pouco sobre o estudo que foi feito pela Habitat Brasil, uma ONG que V. Exª trouxe para o debate, nos enriqueceu com a presença da visita e fez algumas observações que eu acho que devem ser levadas em consideração. Das 112 edificações que foram estudadas, 12 foram identificadas como completamente desocupadas. 30 com menos da metade da área ocupada, 16 com mais da metade da área ocupada. E 52 com a maioria ou totalmente ocupada, além de duas edificações que não tiveram situação de ocupação assinalada. Ou seja, 112 edificações, 42 estão totalmente desocupadas ou menos da metade de sua área ocupada. Isso quer dizer 37,5% dos imóveis analisados estão ociosos. Dos 30 imóveis identificados com menos da metade da área ocupada, 26 concentravam a maioria da ocupação no térreo e ou sobre loja. Em relação ao estado de conservação, em sua grande maioria, os imóveis foram classificados como bom 74, regular 33, com apenas quatro apresentando conservação ruim e uma sem opção assinalada. Ou seja, são imóveis que têm como sim ser utilizados para moradia. Somarmos as áreas dos 42 imóveis desocupados e menos da metade ocupados. Após a exclusão do térreo e sobre loja, nos casos necessários, chegamos a 325,71 metros quadrados de área construída e desocupada. Isso significa 14,37% do total de 732,806 metros quadrados de área construída em todo o bairro. Nes 42 imóveis, é possível construir 2.106 unidades habitacionais pela conservação desses imóveis de habitação. Para isso, seria necessário um investimento estimado de 252,781,694. Para finalizar e conceder a parte para a Vossa Excelência, eu queria também chamar a atenção a um dos imóveis que a gente pôde entrar, a ocupação Marielle Franco, como eu disse agora há pouco, que vive em uma condição de organização, vereador Ivan Moraes, que me impressionou, me lembrou, justamente, senhor presidente, as épocas de quartel, em que tínhamos hora para acordar, em que tínhamos hora para comer, em que tínhamos hora para voltar para a caserna. E é assim que os ocupantes, eles se organizam dentro da ocupação Marielle Franco. Lá, a ordem prevalece junto com a disciplina, o que permite justamente que aquela ocupação funcione de forma segura e de forma a contemplar todos os moradores que ali vivem. Mas eu queria conceder a parte ao vereador Ivan Moraes, que eu tenho certeza que vai enriquecer bastante essa causa e é um vereador que vem encampando essa bandeira desde o início do seu mandato. Vossa Excelência, vereador Rodrigo Coutinho, agradeço pela parte, na mesma medida em que cumprimento a iniciativa de Vossa Excelência por ter organizado essa visita, por ter organizado essa revista em alguns imóveis da nossa cidade. Eu adiciono a fala de Vossa Excelência, a informação é que vem através de um estudo que foi realizado pela Marco Zero Conteúdo, da conta de que apenas no centro expandido da cidade, essa região que vai do Marco Zero até a região da Gamenor Magalhães, os débitos de IPTU somam mais de 350 milhões de reais. É mais do que a Prefeitura prevê investir na nossa cidade este ano. Então, para a gente, está muito negritada a necessidade de a Prefeitura agir sobre os devedores. Gente que tem muito dinheiro e que, por algum motivo, deixa de pagar seu imposto, deixa de pagar aquilo que deve à população, está sonegando direitos da população. Não é brincadeira que empresas milionárias devam milhões de reais à Prefeitura e depois vão pleitear isenções de impostos sob o argumento de que estão trazendo alguma coisa boa para a cidade. Primeiro, tem que fazer o dever de casa, pagar imposto. A tarefa do poder público é recolher imposto e devolver esses impostos em forma de serviço para a sociedade. se quem tem mais dinheiro recusa-se a pagar imposto, essas pessoas estão sonegando das pessoas que menos têm. Isso é praticamente corrupção. Não tem outra palavra para isso. Vossa Excelência, está de paraótimo, já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, e ressalto que aqui nesta casa, no último dia 8 de maio, há aproximadamente 15 dias, nós aprovamos, vereador Alberto Rafael, um requerimento para que a prefeitura entre como parte interessada na investigação, enfim, no processo que corre no Ministério Público, na Justiça, sobre a ocupação Mariel e Franco, declare interesse social naquele imóvel e inicie um processo de desapropriação. A gente tem vivido no tempo, eu faço questão de ressaltar isso, é que o poder executivo tem tratado o poder legislativo com muito desdém. Manda projeto de última hora, com despensa de prazo, com urgência, tratora os procedimentos de debate aqui nesta casa, que é a casa do povo, então é importante que nós, vereadores e vereadoras, impomos também aquilo que nós debatemos, votamos e aprovamos. Se aprovamos um requerimento nesta casa que demanda que a prefeitura desaproprie o Mariel e Franco, é importante que cada vereador aqui faça, exerça seu poder político para fazer com que a prefeitura siga o que a gente recomendou, ou que pelo menos se dê o trabalho de responder. A informação que a gente tem é que quando os veículos de informação questionaram a prefeitura sobre o requerimento que nós aprovamos, a prefeitura dizia assim, ah, estou esperando nos informarem, quando a gente sabe que a nossa casa tem competência suficiente para encaminhar formalmente todos os requerimentos que nós aprovamos. então, vossa excelência, para ótimos pela iniciativa, é muito bom contar com o apoio de vossa excelência para garantir o direito à habitação das pessoas que hoje ocupam o Mariel e Franco e certamente o apoio de vossa excelência vai ser decisivo para que as pessoas que hoje ocupam lá possam ter o direito à habitação decente. Eles fazem parte e elas fazem parte dos mais de 70 mil famílias na nossa cidade que não têm o direito à habitação garantido. e graças ao esforço de vossa excelência junto da comissão eu tenho certeza absoluta que a prefeitura vai começar a fazer o seu papel. Muito obrigado. Eu agradeço e incorporo a parte do vereador Ivan Moraes mas eu não quero me alongar muito aqui comentando porque eu queria escutar o vereador André Red para que não passe o tempo é de mental. Qual a palavra? Vereador Rodrigo Coutinho, parabéns pela fiscalização. Eu acredito que essa é uma temática muito importante para a cidade. Eu até basicamente entendo que nós temos uma oportunidade a partir desse mapeamento reestruturarmos a cena do nosso patrimônio histórico e cultural. Eu acredito que é muito mais complexo e aí vai uma crítica de simplesmente pegar prédios desocupados e utilizar para habitação. Primeiro o custo pode ser muito mais elevado de recuperação dos prédios do que construção de habitações em outras localidades que sejam mais apropriadas inclusive para atender a localização onde as comunidades se encontram. Então é preciso um estudo detalhado caso a caso. Eu discordo radicalmente do vereador Ivan Moraes no sentido de dizer que todo mundo que deve é criminoso. Não. Muita gente deve porque não teve condições de pagar. Então é preciso fazer levantamento caso a caso das razões das dívidas. Mas o fato também é que é preciso que o município e aí é uma discussão urbanística maior. parte do nosso patrimônio histórico e cultural vereador Romerinho Jatobá está escondido. Ninguém vê. Porque no tempo atrás quando não havia nenhum tipo de regulação se construíam edifícios de todo jeito. Edifício garagem próximo a igrejas edifício garagem próximos ao arquivo pernambucano por exemplo se construíam prédios que simplesmente não levavam em consideração o nosso patrimônio histórico e cultural. O Rio de Janeiro no período que antecedeu as Olimpíadas de 2016 patrocinou a limpeza visual em diversas localidades da cidade demolindo obras para devolver o espaço ao público então talvez em determinados casos a opção não seja ocupação para moradia e sim o uso do espaço de construções que representam inclusive risco como o edifício Wilson na cidade de São Paulo um edifício novo e que por conta de uma ocupação criminosa levou a perda do patrimônio porque o edifício ruiu com vítimas e levando também em consideração o nosso patrimônio mas é preciso que a gente perceba e a prefeitura ainda não fez esse trabalho mapear a região que possa vereador presidente para concluir que possa identificar quais são as áreas que visualmente deveriam ser devolvidas à população principalmente dentro de uma ocupação inteligente e econômica para fazer nessas áreas a exploração da atividade econômica que lá é prioritária e que tem a vocação da nossa cidade que é o turismo mas eu parabenizo vossa excelência pelo pronunciamento e me coloco à disposição para outras empreitadas do mesmo tipo vereador André Regis eu incorporo em parte e vossa parte queria agradecer pela pela contribuição que vossa excelência traz para esse debate mas eu queria repetir um dado que aqui foi dito de 112 prédios abandonados que foram estudados pela ONG Habitar 74 deles estão classificados como bons 33 como regular ou seja a grande maioria então em sua grande maioria esses prédios eles poderiam ser construídos habitação habitações e tenho convicção de que não seria tão caro quanto iniciar uma obra quando poder correr atrás de licitações de várias de várias empreiteiras para fazer a fundação a parte de acabamento e a parte de uma obra não tenho dúvida que é muito mais fácil você pegar um edifício grande que está em bom estado de conservação e transformar em moradia é muito mais simples do que você iniciar um novo processo de construir novos habitacionais e acaba acontecendo o que a gente tem aqui nos Coelhos por exemplo que tem uma obra de um habitacional que está parada por fim eu queria enriquecer esse debate também discutindo um outro ponto que vossa excelência trouxe eu concordo que quem deve não é criminoso de jeito nenhum até porque a gente vive numa crise econômica sem precedentes então algumas das pessoas que devem devem porque de fato não tiveram dinheiro para pagar mas se vossa excelência tivesse vindo conosco na visita que foi feita vossa excelência poderia constatar que existem grandes empresas de grandes empresários bem sucedidos com inclusive com lucro com até uma receita com a receita e um faturamento milionário que tem dívidas de IPTU com a cidade do Recife e isso realmente é inadmissível porque não tem explicação se aquela empresa está com faturamento totalmente brando não tem porque aquela empresa não regularizar a sua vida com a prefeitura do Recife por fim senhor presidente eu queria só agradecer também a toda a minha assessoria que pôde trabalhar no sentido de realizar a nossa visita técnica agradeço também Henrique que se faz presente no plenário e o corpo técnico desta casa na pessoa de Eden Pereira eu queria agradecer a toda a imprensa que pôde constatar filmar e realizar um competente trabalho que foi feito em torno da nossa visita muito obrigado senhor presidente era o que eu tinha a dizer e uma boa tarde não havendo nenhum vereador escrito eu encerro o grande expediente como também não tem tempo de liderança não havendo tempo de liderança nem explicações pessoais declaro encerrada a reunião convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária terça-feira 22 de 5 2018 às 15 horas no horário regimental que não tem tempo não tem tempo de terça-feira não tem tempo de terça-feira de terça-feira